Somente este ano, 600 motoristas por aplicativo foram vítimas de roubos ou furtos aqui na Bahia, o que representa uma média de três casos de violência por dia. Muitos profissionais têm trabalhado com medo e, em alguns casos, estão até desistindo da profissão. Em fevereiro deste ano, este motorista por aplicativo passou por momentos de tensão. Após iniciar uma corrida no bairro do Bonfim, foi sequestrado por homens armados quando chegou na região do Rio Sena. Ele chegou a ser colocado no porta-malas do próprio carro. O pessoal me pegou às 18h40, mais ou menos, e eu fui liberado lá para 11h30, lá por trás da estrada velha do aeroporto, perto do Cia. E, por sorte, quem ame achou foi as viaturas, as duas viaturas. Fizeram todo o fixo, até a quantidade que podia fazer, que tinha um limite. E essa não foi a primeira vez que o motorista foi surpreendido por bandidos enquanto trabalhava. Este, na verdade, foi o décimo sexto roubo em apenas quatro anos. Antes, eu saio às três horas da manhã e até às 20h30. Não faço isso mais. Hoje, eu saio às sete horas da manhã e às 17h00 eu encerro. A renda diminuiu bastante, mas eu prefiro ter uma renda baixa do que a vida perdida. O que os motoristas reclamam é que as plataformas não oferecem a eles a mesma segurança que é dada aos passageiros durante a corrida. Só neste ano, 600 profissionais foram vítimas de assaltos ou roubos enquanto trabalhavam aqui na Bahia. O que representa uma média diária de quase três ocorrências por dia no Estado. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o número de roubos e assaltos a motoristas de aplicativo cresceu. Entre janeiro e agosto de 2020, foram 551 ocorrências. Os dados são do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo da Bahia. O levantamento aponta ainda que seis profissionais foram assaltados e mortos neste ano. Os crimes aconteceram em Salvador, Simões Filho, Itapetinga, Feira de Santana e Ilhéus. Nesta quarta-feira, o motorista por aplicativo Ednoel Santos Moura, de 40 anos, foi encontrado morto no porta-malas do próprio carro, na estrada CIE Aeroporto. Ele foi sequestrado por três homens durante uma corrida e obrigado a dirigir o veículo, enquanto os suspeitos realizavam assaltos. Uma das vítimas acionou a polícia militar, que conseguiu encontrar o carro. Os militares seguiram o veículo, houve troca de tiros, os suspeitos foram baleados e não resistiram aos ferimentos. O corpo de Ednoel foi enterrado ontem. É uma atividade de risco, né? É uma roleta russa, você ser motorista por aplicativo, nos modais que está aí, com essa liberdade, com essa facilidade. E os bandidos sempre tiveram de adentrar essas plataformas e solicitar motoristas para cometer crimes via delivery.